Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o desenvolvimento do nosso controle de estoque, em especial a nossa tela de compra. Na aula passada, ou melhor, nos vídeos passados, nós implementamos os botões de localizar, nós implementamos o botão mais para inserir um produto no nosso DataGridView, e hoje nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos implementar o excluir do DataGridView, então remover os produtos que estão no nosso DataGridView, e também nós vamos adicionar no nosso formulário o que? O evento para carregar o combo box do tipo de pagamento. Quero agradecer o meu amigo Ricardo, que disponibilizou para mim o formulário de compra novamente. O que aconteceu, pessoal? Este vídeo estou gravando pela terceira vez. deu uma pane no meu Visual Studio e eu acabei perdendo o formulário de compra que eu havia feito com vocês. Mas o Ricardo desenvolveu a companhia nas aulas, então eu vou utilizar o formulário que ele criou, pessoal. Vocês podem até perceber que tem algumas modificações visuais no formulário. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Primeiro de tudo, o que nós vamos implementar? O evento load do formulário, pessoal. Então selecionem o formulário. Vamos lá nas propriedades, no evento load. E no evento load, além de adicionar o altera botões, para que ele comece já com os botões ativos, nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos inserir os códigos para carregar o combo box. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui, vou adicionar a BLL no using, já está adicionado. E agora, nós vamos fazer o que? Para economizar o nosso tempo, pessoal, eu vou abrir o cadastro de subcategoria. Olha lá. No load do subcategoria, eu vou copiar o código relacionado com o combo box. Por quê? Se vocês repararem, pessoal, o nosso combo box... Deixa eu achar o load aqui, mais fácil. Vou clicar no formulário. O nosso combo box de tipo de pagamento... Olha lá. Deixa eu fechar aqui, que eu não vou precisar mais do subcategoria. O nosso combo box de tipo de pagamento, ele é idêntico ao do categoria. Então, eu basta apenas eu fazer o que? Vamos verificar o nome dele aqui. CBT Pagto. CBT Pagto. Basta apenas eu alterar as informações necessárias. Então, aqui no nosso load, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar a conexão, como nós criamos anteriormente. Vou criar o BLL, só que agora, ao invés de ser o BLL da categoria, vai ser o BLL. Vamos olhar aqui o nome do nosso BLL. BLL Tipo Pagamento. DLL Tipo Pagamento. Cadê ele? Vamos ver. BLL Tipo Pagamento. Pronto. Vamos adicionar agora no using. Detalhe, pessoal. Olha lá, por que ele não está encontrando. O using dele, no meu caso, está com o BBL. O que aconteceu? Na hora de implementar, o erro do Ctrl C e Ctrl V. Então, vamos aqui no nosso BLL Tipo de Pagamento. E já vou consertar esse problema. O namespace dele é BLL. Então, pronto. Arrumei esse detalhe. Agora, possivelmente, vão surgir alguns erros no nosso sistema. Nos formulários que eu estava usando o BBL, pessoal, ele vai dar o erro. Mas nós já vamos arrumar isso. Então, aqui eu crio o BLL do tipo de pagamento. E no nosso Combo Box, eu indico como fonte de dados, o retorno do localizar do BLL do nosso tipo de pagamento. E agora, eu vou mandar exibir na tela. Deixa eu visualizar aqui qual é o nome dos campos. Então, eu vou conectar no meu banco de dados. Eu vou mandar exibir o nome do tipo de pagamento. E vou armazenar o código do tipo de pagamento. Então, controle de estoque. Tabelas. Vamos ver aqui. Tipo de pagamento. Colunas. TPA. Maravilha, pessoal. Então, aqui eu vou exibir o TPA nome. E vou armazenar quem? O TPA code. Pronto. Perfeito. Então, no nosso load, pessoal, já está funcionando o quê? O ato de carregar os tipos de pagamento. Vamos testar. Olha lá como eu havia falado. Ele apresentou um erro. Em que lugar? No consulta do tipo de pagamento, pessoal. Por quê? Porque aqui eu usei o BBL. E na realidade, agora é BLL. Então, é só alterar o using que ele vai funcionar. Novamente, outro erro. Olha lá. BBL. É BLL. Então, todos os lugares que eu havia implementado o tipo de compra, o tipo de pagamento, ele apresentou o erro. Então, olha lá, pessoal. Já está listando. Como nós não temos aqui, vamos cadastrar um tipo de pagamento cadastrado. Tipo 1. Tipo 2. Reparem que os nomes são bem criativos. Vamos ver agora. Olha ali. Tipo 1. E tipo 2. Então, pronto, pessoal. Esta parte já está pronta. Que foi a mais fácil. Outra coisa que nós vamos adicionar aqui agora. O número de parcelas. Como nós utilizamos um combo box, o que nós vamos fazer aqui no nosso programinha? Deixa eu fechar essas telas que nós não vamos utilizar. Eu vou já pré-definir os valores dos itens. Então, eu vou selecionar o meu combo box em itens, pessoal. Eu vou definir quais as formas de pagamento. Vou colocar de 1 a 12. Como nós estamos tratando da compra, pessoal. Então, quer dizer que a minha empresa está comprando de alguém. Eu acho que dificilmente vai passar de 12 vezes. Pronto. E agora nós vamos implementar o que? O ato de remover os itens do nosso DataGridView. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou selecionar o meu DataGridView. Vou nas propriedades dele. E vou implementar aqui o Cell DoubleClick. No Cell DoubleClick, pessoal. O que nós vamos inserir aí dentro? Eu já tenho esse trecho de código pronto. Então, eu vou copiar esse código, pessoal. De outro programa aqui. Para facilitar o nosso tempo. Olha lá. Então, detalhe. Quando eu clicar duas vezes na célula da minha grid, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que os valores da linha que eu selecionei sejam removidos dessa linha e apareçam aqui novamente. Então, eu preciso, primeiro de tudo, saber o nome dos campos. TXT ProCode. Se por um acaso o número da linha que eu selecionei for maior ou igual a zero significa que eu cliquei em alguma linha então eu posso pegar o valor dessa linha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor convertido para string da coluna zero da minha linha selecionada, do meu DataGrid e armazenar no campo de texto. No caso do nome do meu produto L produto.txt vai receber o valor que está na coluna 2 ou melhor, na coluna 1 porque o nosso DataGrid começa da posição zero caso vocês não se recordem a quantidade vamos ver aqui qual é o nome que eu coloquei txtqtd 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 vou pegar o que está na coluna 4 que é o total o valor total dos produtos que eu adicionei na minha compra vou armazenar nessa variável e agora eu vou fazer o que, pessoal? eu vou pegar o meu total compra e vou remover dele olha lá vou remover do total compra o valor exato do que eu estou tirando da minha compra atual então como eu estou removendo esse item dos meus itens da compra eu tenho que decrementar o total da minha compra, pessoal e agora eu vou fazer o que? eu vou remover olha lá esta linha do meu DataGridView então, remova a linha que eu selecionei do meu DataGridView e também vou fazer o que? vou adicionar no meu txt total vamos ver se é txt total txt total compra no meu txt total compra o valor da minha compra, pessoal então, txt total compra ponto toString estou convertendo o valor que está dentro de total compra para string e armazenando aqui no meu txt total vamos ver se vai funcionar então, olha lá compra vou localizar um produto vamos ver se ele vai adicionar no meu DataGrid não adicionou não adicionou vamos verificar o porquê ele não adicionou que era para ter adicionado que já estava funcionando total compra aparentemente está certo, pessoal vamos novamente movimentação compra inserir vou localizar o produto 1 vou fazer um teste e ver se ele está acessando o método olha lá acessou ele não está entrando dentro dos ifs então, olha lá txt for code ele está falando que está em branco código do fornecedor aqui pro código a quantidade e o valor então, detalhe aqui mil perdões este item aqui foi adicionado a mais pelo nosso amigo ele quis validar também o código do fornecedor isso quer dizer o que? se o usuário não informar o fornecedor ele não vai permitir que seja adicionado um produto então, vamos testar agora eu removi esta validação estou verificando apenas se ele informou o produto vamos ver o que está errado aqui maravilha pessoal o erro que está apresentando agora vamos sentar novamente é de gravação no meu disco rígido olha lá que ele não consegue regravar o executável vou salvar o projeto vou verificar isso daqui e na nossa próxima aula nós vamos continuar com o desenvolvimento do nosso sistema já aproveitando pessoal que apareceu esse erro também eu vou mostrar para vocês como se resolve esse problema então quando eu vou executar e ele não permite que eu grave na minha pasta temporária pessoal olha lá não conseguiu gerar code not copy não conseguiu gravar no meu temporário o que vocês devem fazer correto é fechar o visual studio então olha ali vou fechar os 200 visuais estudos que eu abri ir na pastinha onde está o seu projeto documentos visual studio project controle de estoque no caso do meu projeto dentro da pasta GUI bin debug é onde ele grava os arquivos que ele vai utilizar durante o processo de teste compilação e teste então deletei tudo que estava na pasta vou até fechar o windows explorer vou abrir novamente o visual studio abrir o nosso projeto controle de estoque vamos ver vou dar um play olha ali ele funcionou pessoal agora a única coisa que ele está apresentando o erro é relacionado a configuração do banco de dados que eu preciso novamente informar todos os dados porque é eu deletei junto com o meu arquivo de teste o arquivo txt com as configurações do banco então aqui controle de estoque e o servidor olha lá que maravilha para nos ajudar ainda mais eu não lembro o nome do servidor então vamos ver aqui copiar o nome do servidor colar aqui vamos testar a conexão funcionou atualizei movimentação de compra vamos testar agora olha lá maravilha pessoal inseri o produto vou inserir outro produto o total foi incrementado aqui número de parcelas posso definir ele aqui e eu vou remover então olha lá vou selecionar esse item aqui olha lá o item foi removido do meu data grid view pessoal e agora eu posso editar por exemplo quantidade 2 vou adicionar novamente e está funcionando a questão de inserir remover produtos da nossa tela de compra então pessoal visualmente o nosso formulário de compra já está quase pronto porque quase pronto porque visualmente vocês já conseguem inserir os elementos relacionados a compra nele então falta agora trabalhar com a questão do banco de dados inserir esses itens no banco de dados e também depois nós vamos alterar alguns outros elementos na nossa tela de compra tá ok antes disso aqui no nosso combo box pessoal deixa eu remover aqui no nosso combo box número de parcelas o que eu vou fazer eu vou definir aqui como valor inicial deixa eu encontrar aqui a propriedade para ele iniciar a partir do item index 1 deixa eu encontrar a propriedade que faz isso valor não estou encontrando aqui olha que maravilha depois eu vou procurar e informo para vocês no próximo vídeo então pessoal quem gostou dê um like compartilhe os nossos vídeos e até a próxima pessoal até mais tchau tchau